É FURA 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 É que eu vou te ver. 1,2 kg de 1 kg. 1,2 kg de 1 kg. Você vai para isso? Você vai para isso e você não vai para isso. Não sei se, ele não é um assíliano. Não se torne não me alcançou, então ele me alcançou. Será que você conheceu, o meu filho me quer dizer que quer dizer que aqui você é o mesmo. Olha, só que fica muito fácil, você se torna com o seu amigo. O que você quer dizer que aqui você quer dizer que aqui você é o que a ele. Nesse lugar que a ele. Ele até faz minhas flames. Ela não tem ninguém que quer dizer que você não se torna. Você que me agricha, o meu filho vai me ri. Isso é absurdo. E isso não é confunde. Você não tem tempo, não tem tempo. Ele tem uma oferta. Tem um pouco de carroso. Ele está na casa e ele vai embora. Ele está aqui. 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 Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ele está aqui. Você é uma coisa mais interessante que você faz, mas não muda. Você é um corpo muito bem. Você é um corpo de sua mãe, mas direito para os babánes. Você é um ambiente natural e um homem do seu corpo. Você é um homem de Deus que você quer dizer o quê? Eu não sei se eu não tenho nada, que você é um homem simples. E como ele... Quando ele levantar, ele vai mal os crenças. E como é o quê? Dadi, você está pensando que isso é mais... O que você está fazendo? Você está fazendo isso aí? Vamos lá. Vamos ver isso aí. Vamos lá? Eu me disse assim... Eu vou te dizer que se estávamos... Quando se torna sozinha, se torna muito... Você vai tomar um problema. Vamos lá. 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 Então, o dia do dia de jane. Mas o dia que o dia que o dia não tava que tinha em casa. Ah, sim! Tô aqui, tudo assim, ela se vê. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qualquer um grande prazer em casa. Ah, 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 ah. Não tem mais o grande prazer em casa. Ah, 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 ah. 声 de meninas Não há problema. Não há problema. Essa é a 1,3 e eu só. E então quando você consegue um grande cara aqui. Não dá pra mim. É isso aqui. E você vai ver o que não derrubar você? Você vai ver. Você vai ver com a ver com a ver com seus filhos. O que você pode? Não dá pra você. Me dárho também. Porque eu vi os Meus trouxeram eles nos dias. Nós fazemos o tempo. Meu meu pai, eu professor! Nós fazemos que vamos fazer tudo. Nós vamos fazer tudo aquilo que está ali. Ei! Nós fazemos tudo isso que está ali. Eu estou nemo aqui. Nessão alguma coisa que eu posso dar mais me sorpreens... Nós fazemos tudo isso então. Nós ainda estamos... Chegada não criou a sorte, quando você já bateu, você quer falar em Quantos são seusks. Ex vibra esse aqui. Dívida até aqui, espere, deixe lá. Todasérie. Não manda. Não manda para encar de Deus te perguntas! stelltavez. Quede palavra com o Fernando? Deixa se préstar o nosso tr Gün significantly. ... ... ... ... É uma coisa diferente. Achei que a gente vai fazer. Eu já disse que... Você já disse que não comeu aqui primeiro. Ah, a gente que vai fazer. Seu tempo que tá tendo esse corpo. Tem como não é... E vem ali, vamos levar a dúvida. Eu tenho que levar que a frente a senhora. Que não é o boda-se. Sim. Mesdames, as saíram com tê-la. Não sei se não. O que você virou nessa? Não sei se? É isso aí. Só os bairros podem vergonha. E tudo isso? Não fomos. Não a gente vai falar isso. Senão, estou falando. Não, não é, é... O que você deu a ela. Não vamos lá? Não vou embora, não vai. Isso aqui? Tinha não. mas não pense poisonous mas não pense que muito Este era a confirmação A especialista da campanha Digo E aí para mim, faz a manhã bem, mas não é apenas como se inscreva no canal. Tudo bom, pois nós amamos, e se libera aqui mesmo, para mim, porque não se senta mais pra lá. Porque a gente não mora e não se senta mais pesada. E tanto, faz a manhã. Pois não, faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso perdoe, faz isso, está tudo. Faz isso, faz isso! Então, faz a manhã com isso. Mas quem quer dizer que você sabe o Manjieu que quer dizer o Pálonema? Elas foram demarradas, e derrubando o chefe onde disse ele Eu acho que ele queira a lentes. Ele não é o que acha que está a lentes. Eu estou confundindo muito pouco, muito bem, muito bem. Quando Deus enfadou tudo um dia. Ele não é o que acha que está lentes. Ele não pode... Deus é... Deus é e que Deus é um abogado! Deus é um bom거 da vontade mas por aqui! Deus é um o que a gente de Jesus. Deus é um o melhor! Deus é um o melhor que Deus é-do. Deus é um a melhor! Deus é um o maior! Gostar o amor! A quem dá resta de Deus! É fura, é fura, é fura, ok um águês É fura, é fura, é fura, ok um águês Tchau